Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, eu sou o Ramon Ferreira Há três dias atrás saiu a nova versão do OpenCore, a 0.4.1 E antes eu tenho que agradecer aos inscritos do canal que deixaram os comentários aí me avisando pra fazer o vídeo sobre ele Não tava acompanhando isso E, aliás, você que ainda não é inscrito no canal, já aperta o botão vermelho aqui pra se inscrever que é de graça Ativa o sininho das notificações O OpenCore já surgiu aí na versão 0.4.1 E lendo a documentação, eu fiquei otimista porque eles resolveram abordar muitas correções a respeito da parte gráfica Principalmente dos Macs que não possuem API Metal O único computador Apple que eu tenho aqui que não é compatível com API Metal Esse é em Mac 2009, então a gente vai testar essa nova versão do patch Aliás, eu tenho até algumas coisas pra explicar pra vocês a respeito da API Metal com relação a esses computadores A questão dos artefatos na tela Note que quando eu abro um menu, ó, ficam os artefatos aqui, ó Conseguiu notar, ó? Aí, ó, tá vendo? Quando eu passo o mouse em cima, ó Isso acontece nesse menu aqui Aqui na doc não ocorre, tá certo? Ou quando você vai abrir uma pasta aqui no Finder, por exemplo Tá vendo? Aqui no Finder também fica, ó Onde você passa o mouse Se isso te incomoda muito, tem como resolver Você pode vir aqui no menu da maçã Em Preferências do Sistema Você vai vir aqui, ó, em Acessibilidade E veja que tá vendo? Tem uns bugzinhos aqui, alguns ícones somem Você vai vir aqui em Exibição E você vai ticar isso aqui, ó Reduzir Transparência E note que agora, ó, não ocorre mais o problema Tá vendo? Ó Aqui agora não ocorre mais Agora a doc também fica meio feia, ó Não curto muito não Eu prefiro deixar ativado, isso não me incomoda muito É, outra coisa também Estamos aqui agora na página do OpenCore E 0.4.1 E ele fala que corrigiu algumas coisas relacionadas à interface gráfica, né? Para os Macs que não possuem a Paymetal Eles mudaram a interface também, ó Do menu principal Ficou mais simples E eu quero mostrar outra coisa aqui, ó Ah, também ele tem a opção agora Criar o arquivo de instalação do Mac Interessante Ele mostra quanto já preencheu no pendrive Pô, isso é legal Eu vou ter que fazer um vídeo mostrando isso também Mais apurado nessas novas funcionalidades Mas beleza Uma coisa que eu preciso explicar para vocês Por que tem tanta opção de download aqui, ó Tem duas que são online e duas offline E tem o nome GUI, ou GUI E TUI, ou TUI Basicamente GUI é com a interface gráfica E TUI é com a interface de terminal Ou seja, quando você executa o OpenCore Ao invés de abrir uma janelinha bonitinha Com interface gráfica Ele vai abrir no terminal E aí você usa as teclas Aí 1, 2, 3 e 4 Para escolher a opção que você quer Eu vou usar A versão com interface gráfica GUI Online Online é bem mais leve E ele só baixa os drivers que o computador precisa Esse aqui não Esse aqui tem 548 MB Ele vai baixar tudo de driver que tem lá do OpenCore Mas não é o caso A conexão aqui é boa Então não precisa E agora a gente vai fazer a atualização, né? Aqui eu tô com a versão anterior 0.3 ponto alguma coisa Não lembro agora exatamente Bom, aqui a versão 0.4 ponto 1 E agora ele tem essa opção, ó Create macOS installer Ele faz o download Nossa, isso aqui é legal, cara Olha, ele já faz o download, ó Do macOS Pô, bem interessante isso aqui, viu? Bacana Eu posso também usar um arquivo de instalação já existente Como não tem nenhum na pasta application Ele vai olhar na pasta aplicativos Lá no finder Você vem aqui, ó Na pasta aplicativos Normalmente ele baixa bem pra cá Como não tem, ele não encontrou Mas ele pode fazer o download Pronto, aí pro pessoal que fica perguntando Onde que baixa o macOS Cara, só baixar o OpenCore E você vai vir aqui na opção, ó Create macOS installer Download macOS installer E deixar baixando aqui, ó Pronto, maravilha, né? Eu vou voltar pra cá Porque eu só quero atualizar, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Em settings Ó, tem uma opção aqui, ó No Metal Settings Isso eu não vou fazer agora Eu vou primeiro só atualizar ele, tá? Vamos voltar pra tela inicial aqui Vou vir aqui Build and Install OpenCore Build OpenCore Provavelmente ele vai pedir a senha Ou não Ah, esse aqui ele não Ah, Install OpenCore Vamos lá Ele pede pra escolher o disco, ó A partição onde o macOS está instalado Colocar a senha de usuário aqui Dar um OK Vamos retornar pra tela Aqui Agora vamos em Post Install Root Patch E vamos aqui em Start Root Patch Vou clicar aqui em Yes Vai pedir a senha de usuário Bom, ele tá fechando alguns processos aí, né? Pode atrapalhar Ah, agora ele tá baixando aqui, ó Tá vendo? Ele já tá fazendo o download E vai instalar logo em seguida E isso que é interessante, ó O pacote completo tem mais de 500 MB E aqui ele tem só 169 MB Mas depende da velocidade do servidor deles lá, né? Aqui não tá muito rápido, não Porque o servidor deles lá pode ser um pouco lento Agora sim, eu queria poder dar uma sugestão a eles, né? Quem sabe, né? Tem vários idiomas E aí, de repente, a gente consegue até participar do projeto deles lá De traduzir isso aqui pra português Já pensou? Bom, agora ele já tá fazendo aqui o... É, isso aqui ele tá dizendo que pode demorar um pouco Agora, aparentemente, ele parou de responder, né? Vamos ter que aguardar aí pra ver se realmente é isso mesmo Ele continuou Pronto, ó Aí pra quem quer saber quando é que acaba Ele avisa aqui, ó Por favor, reinicia a máquina para que os pads tenham efeito Pronto, então eu vou retornar aqui pro menu iniciar Menino iniciar, nossa Pro menu inicial Bom, eu vou parar aqui a captura de tela pra poder fazer a... Pra reiniciar o computador Agora eu não queria mais essa tela aqui, né? Vamos ver como é que eu faço pra tirar ela de volta Ah, pra quem tem um problema de... De ele parar de carregar aí no meio Basta você desligar o computador Apertando o botão aqui do lado E ligar novamente que dá certo Ah, não meta o certo Vou ativar isso aqui Bom, já ativei isso aqui Agora eu vou... Manda só fazer o log off, né? Então vamos finalizar a sessão aqui Vamos ver se muda alguma coisa aquilo ali, né? Fala que é de efeito de blue, não sei o quê Bom, vamos colocar a senha Dá ok Nossa, resolveu o negócio ali, ó Bom, o mouse descarregou aqui Eu tive que pegar o mouse com fio qualquer pra poder usar Mas olha só, fiquei surpreso Ele corrigiu o negócio, ó Da janela do Finder Tá vendo? Não tá mais com os artefatos aqui, ó Deixa eu abrir a janela do Finder Nossa, é pior que resolveu mesmo, cara Deixa eu ver uma coisa Na acessibilidade E aparentemente o sistema ficou mais rápido, ó Resolveu o problema dos artefatos Já é uma grande... Uma bela de uma ajuda aí, né? Pô, se o airdrop voltasse a funcionar Também seria maravilhoso Ia ajudar pra caramba Que eu acho que não é o caso aqui Ó, pra resolver o negócio da Pay Metal Que fica os artefatos aqui Então você vai vir aqui em Non Metal Settings E vai clicar aqui, ó Enable Beta Blur Essa opção aqui, ó E aí eu deixei o meu assim Em 30 pixels deve ser, né? Então não vou... Vou deixar assim Aparentemente é assim que resolveu Fiquei muito satisfeito Fiquei bem feliz com isso Eu vou... Eu pretendo fazer um vídeo Agora realmente eu fiquei mais animado Com o progresso do Open Core O patch tá ficando cada vez mais consolidado Você que tem Macbook Pro 2011 Eu recebo muito comentário De gente que tem Macbook Pro 2011 Ative essa opção Que vai resolver o problema dos artefatos Então você que tá acompanhando aí Essa saga aí do patch Pro MacOS Monterey Pro Big Su Não deixa de se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu!